Sexta-feira, seis e meia da tarde, Radar, entrando no ar ao vivo, aqui pela TVE, para todo o estado do Rio Grande do Sul, no programa de hoje, como sempre, tem música e, claro, muito mais. Tu segue acompanhando a produção artística independente aqui do estado, em várias áreas e níveis da cadeia produtiva, veja só. Para ter uma ideia, no setor do entretenimento noturno, temos dicas para você sair e curtir boa música nesse final de semana, na área de produção e desenvolvimento de projetos pedagógicos. Vamos te mostrar a série Aprendiz, que mistura música e alfabetização. Que tal, então, música como elemento fundamental para estabelecer associações e laços de vizinhança e comunidade? É o que o pessoal do projeto Vizinhança Jazz vem nos contar como funciona essa parada aí. E, claro, não poderíamos deixar de contemplar a execução musical ao vivo de trabalhos autorais. Viu só? É muita informação de altíssima qualidade que tu tem aqui pelo Radar. Agora chega de conversa e vamos de som direto com a Bibiana Morena. Fala de som. Eram plantas cantantes e carentes Que se amavam sem trepar Engoliam cuspe e sorrissem dente Sem bengala Dançavam mancos Em seus ombros um casal de sabias Eram plantas cantantes e carentes Que se amavam sem parar Engoliam cuspe e sorrissem dente Engoliam cuspe e sorrissem dente Sem bengala Dançavam dangos Em seus ombros um casal de sabias Abaim Vaipê Daqui a pouco a gente conversa com a Bibiana e escuta mais música. Mas a gente fala de um evento que a Bibiana também tem relação. Que surgiu no ano passado e se chama Projeto Vizinhança. E tem o objetivo de ativar lugares e aproximar pessoas. A comunidade é convidada a participar de todas as etapas do projeto. Da adequação do local à desmontagem. Mas a iniciativa do projeto é dessas duas meninas aqui. A Márcia Braga e a Aline Bueno. Mas a coisa toda é construída a várias mãos. Para fazer com que essa coisa funcione. Mais do que a comunidade também. Vocês trazem outros profissionais para trabalhar. Como é que funciona o projeto Vizinhança? Bom, o lugar chega para a gente. Ou a gente descobre o lugar. As coisas vão acontecendo de forma muito natural. Desde que a gente começou o projeto. As pessoas cadastram os lugares no nosso site. Cadastram os seus projetos. Ou simplesmente mandam um e-mail dizendo que querem participar. Que querem nos ajudar. E as coisas vão acontecendo assim. A gente visita o lugar. Tenta entender um pouco a vocação dele. E convida as pessoas. Então para elas também irem se apropriando desse espaço. E vendo de que maneira elas podem ajudar a gente a construir. Bom, esses espaços são pensados de que maneira é pensado? Que espaços são visados para isso? Tipo, um terreno, uma casa que está para alugar. Ou uma casa abandonada. Como é que funciona isso ali? Na verdade, pode ser qualquer lugar. A gente está aberta para qualquer tipo de espaço. E nas outras edições a gente ocupou uma... Como aquela que a gente estava vendo ali. Isso foi mais uma instalação artística. Foi o pessoal que grafitou uma... Sim, exatamente. A gente fez já uma casa que estava para alugar. Transformamos em uma galeria de arte temporária. A segunda edição a gente já fez num quintal. Então era um quintal que estava também super abandonado. A gente inclusive reformou um pouco. A gente pintou ele. E durante nove dias receberam várias atividades. Foram 30 atividades ao total. Já a terceira edição foi na frente do Beira Rio. Um terreno desocupado. E durante um final de semana o pessoal pintou. O pessoal teve teatro. Teve comida de rua. A gente convidou o Rodrigo Paz para ir lá fazer uma comidinha de rua para a galera. Então tem espaço e oportunidade para as pessoas de todas as manifestações artísticas. Participarem de alguma forma, né? Essa próxima atividade que vai acontecer no final de semana agora. Já é uma atividade diferente. É voltada para a música. Eu queria que ele falasse e convidasse o pessoal já para essas atividades. Então, pessoal. Esse projeto vai acontecer assim. A gente está muito feliz porque é uma honra assim para a gente. Porque a dona Ivone Pacheco, que é a nossa diva do jazz aqui de Porto Alegre. Conheceu o projeto na segunda edição. E a Rosa, que é a filha dela, disse. Poxa, eu quero fazer lá. O clube acontece quatro vezes ao ano e eu quero fazer mais coisa lá no jardim. Vamos para lá. E a gente topou e achou maravilhoso. E, claro, a vocação do lugar já era essa, né? O lugar é ocioso nesse período bastante grande. E já tinha isso. A música vive lá. O projeto, o clube de jazz, já tem 31 anos. Então, foi nesse mesmo formato que a gente construiu essa edição, que é a musical. A casa da Ivone já tem uma relação com a vizinhança através da música que ela mesmo estabelece. Bom, então, acontecem essas edições, acontecem nesse final de semana. Nos horários que você viu aí no sábado e no domingo. Tudo com a entrada franca, só chegar lá. Queria agradecer a presença de vocês aí. Parabéns pelo evento. A gente segue escutando música, é isso, da Bibiana? É, exatamente. Então, a gente escuta mais uma música da Bibiana, morena. De onde vem tamanha, manha? De onde vem tamanha? De onde vem tamanha? Mãe? Mãe? D疫era, trá, 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 dum, mú, mú, mú. De tivé, vê, vel, azul, lilás. Ve, vê, vel, azul, lilás. Eu encontrei Na outra bola Uma conversa De dois cárculos Sete nivôni Dei, 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 dei Dezá, guida e díia Sete nivôni Dei, dei, dei Dezá, guida e díia E era um lindo dia Na vida destes dois ladrões E era um lindo dia Na vida destes dois surrupiões Dói minha baliga Ou é apenas um mendigo Dói a lombriga Ou é apenas um mendigo De onde vem Tamanha De onde vem Tamanha Vê vel azul lilás Vê vel azul lilás Ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Maravilha, que coisa boa. Quem não puder ir lá, o pessoal está escutando já algumas coisas do CD, inclusive Gaia Azul, pode ligar 3230, 1530, que nós temos CDs, esse promo aqui da Bibiana Morena, para sortear para vocês. Liga aí rapidinho aí. Bibiana, valeu pela tua presença aí, grande som. A gente vai para o intervalo, é isso? Vamos para o intervalo e já voltamos com mais radares. Como nós estamos falando desde quarta-feira até o dia 15 de junho, está rolando a 29ª Feira do Livro de Canoas. Além de literatura, tem também debates, sessão de autógrafos, música e teatro. Agora a gente vê uma das atrações que passaram por lá. Confira aí. Dentro das 196 atividades da Feira do Livro de Canoas, tem também o teatro. E um dos espetáculos que teve aqui foi o Mira, do Grupo de Teatro de Rua de Canoas de Pernas para o Ar. E aí, como é que foi se apresentar aqui na Feira do Livro? Foi um prazer, é um prazer acolher vocês aqui. Um espetáculo que foi construído por Raquel Durigon Wieser, a partir de uma pesquisa, né, da Libra Inspiração nas obras do Miró. E para nós é uma satisfação, esse grupo tem rodado bastante aí pelo Brasil com esse espetáculo, em festivais. E é um grupo daqui que comemorou 25 anos esse ano, foi homenageado aqui pela cidade. E está se apresentando na cidade onde foi concebido o Grupo de Pernas para o Ar. É muito legal, na Feira do Livro, no meio da praça. Vocês apresentam com bonecos gigantes, são vocês mesmo que fazem esses bonecos? Sim, esses bonecos, os mecanismos deles foram construídos por um bonequeiro do Grupo de Pernas para o Ar, chamado Luciano Wieser, e todo o figurino dele foi construído pela Raquel Durigon Wieser. E foi muita experimentação, né, para fazer um boneco leve, para o boneco gigante poder ter uma atuação dramatúrgica, porque geralmente os bonecos gigantes têm uma atuação mais de cortejo, né, de ação festiva, né. Então, esse espetáculo tem uma ação dramatúrgica, ele lida com as diferenças, os bonecos são diferentes uns dos outros, né. E a igualdade dele está na brincadeira, na sutileza, na comunhão, na coletividade. Vou mostrar que aqui na feira cabem todos os tipos de cultura. Na feira cabe tudo, cabe as palavras, cabe a arte, cabe o teatro de rua. A gente está aí, afinal a feira é na praça, né. Existe uma estrada no meio da floresta Com tantas curvas que parece com a letra S As vezes me perco, chego a ficar tonto Então me sento um pouco pra descansar Sonho muito sonho, durmo e tenho sonhos Sapos solitários com saudade Um sininho no sapato me faz acordar Existe uma estrada no meio da floresta Com tantas voltas como as voltas da vida Tudo é tão lindo, mas fico cansado E então me sento um pouco pra imaginar Rosas e besouros, música dos bichos Um tesouro assim nunca se viu E está aqui bem no Brasil Pássaros voando, fazendo travessuras O dia fica mais feliz Pra mim que sou um aprendiz Existe uma estrada no meio da floresta Com tantas curvas que parece com a letra S Às vezes me perco, chego a ficar tonto Mas sigo em frente porque eu quero é cantar Flávio Adonis, nós saímos do VT da Feira do Livro Viemos direto pra cá Porque tem muito a ver também O que a gente estava mostrando na Feira do Livro De Canoas E mais ainda, tipo Às vezes o músico se pensa nas possibilidades E o que ele pode fazer com a própria música O próprio trabalho dele de composição E parte do trabalho do Adonis Do Flávio Adonis está aqui No Aprendiz Música que ele tocou Que faz parte desse trabalho Que é Ajudando as Crianças na Alfabetização Que ele faz um pouco desse projeto aí, Flávio É, então Isso aí eu resolvi me aventurar Nesse universo da educação De colocar a minha música Um pouco que a serviço disso também A ideia da série Na verdade são cinco livros Da educação infantil ao quarto ano Então é o livro com atividades Para a sala de aula, para o professor E um CD com canções e encartado Esse é a estreia do projeto Eu lancei o ano passado O primeiro volume É, o primeiro volume Eu lancei na Feira do Livro de Porto Alegre No ano passado E agora ele está seguindo a sua trajetória As atividades que existem na revista Foram desenvolvidas por uma pedagoga A partir das canções que eu escrevi E o Jorge Herman fez as ilustrações Uma outra coisa legal É que o CD está indicado Ao Prêmio Assorianos de Música Como disco infantil Foi uma super surpresa E o interessante também A gente pensar Como já se fez Há um bom tempo atrás A gente tem excelentes compositores Como Chico Buarque Muita gente já trabalhou Música infantil De pensar a música infantil Com a música Pensando a questão das letras Sendo de repente mais lúdico Mais a questão musical Melódica Como se estivesse compondo Para qualquer adulto Qualquer outro tipo de pessoa Eu não tenho nenhuma pretensão De fazer Não é uma nova didática É música Para que o professor consiga Trabalhar com isso Na sala de aula Nos aspectos do currículo do ano Que ele está trabalhando Nesse caso aqui É especificamente sobre alfabetização A gente focou no primeiro ano Então tem aí Um conjunto de canções Que lidam com Que esse universo Da alfabetização Da questão da consciência Fonoaudiológica também O que a boca faz Quando tu emite uma letra Que movimento é esse Então é legal Mostrar para a criança Isso através da música Que a letra L Tu tem que levantar a língua E tal Então tem um conjunto de canções Que também trabalha isso A coisa lúdica Obviamente E a música E a música Na sala de aula Então eu queria que tu dissesse Mais ou menos o serviço Que tu vai estar na Feira do Livro Tu vai estar na Feira do Livro de Canoas Autografando e lançando o livro Então Eu estou na sexta-feira que vem Dia 14 Às 18 horas No auditório Vinícius de Moraes Lá na Feira do Livro Na Praça da Bandeira Eu vou estar falando sobre esse projeto Sobre esse trabalho E fazendo um pocket show Também com algumas canções Do CD E quem estiver lá por Canoas Se quiser passar por lá Vai ser um prazer Excelente A gente tem teu trabalho também De Autoral Em outras áreas também Que a galera pode te procurar por aí Sei lá Faz uma busca E encontra as outras músicas por aí também Né, Flávio? É O outro lance legal É que o projeto O Aprendiz Tem um site Que é o www.serieaprendiz.com.br Inclusive Dá para comprar lá pelo site Tem todas as informações técnicas A ficha técnica e tal Dá para ouvir as canções lá E o meu trabalho está por aí Eu estou, na verdade, voltando agora à cena Depois de alguns anos fora Alguns anos na própria gestão da cultura lá em Canoas Trabalhando como secretário lá No primeiro governo lá do prefeito Jairo E agora esse ano eu estou voltando à cena musical Excelente, Flávio Obrigado, obrigado pela presença aí Baita trabalho E seguinte, para fechar o radar Eu vou aqui, ó Fechando o radar com duas dicas Hoje no Batmacumba Tem a apresentação do Turucutá E no som o nosso amigo DJ P.A No domingo tem Matanza juntamente com o Benegão lá no Opinião E ligando agora Leva o ingresso só para esse show 3, 2, 30 15, 30 Vai de graça nesse show aí No... Não, eu ia dizer outra dica, não Eu só quero dar para vocês desejar a todos um bom final de semana E dizer que a gente volta na segunda-feira Às 18h30 Também conhecido como 6h30 da tarde Ao vivo aqui pela TVE